e aqui hoje aqui que eu encontrei aqui ó a camuflagem aqui do pé de goiaba ó e aqui é um filhote de gangarro é um cumprinho ali logo perto aqui ó aí tirou os filhotes só de saldo ninho é meio braba não vou chegar perto não para não espantá-lo é um filhotinho acho que os pais estão por aí por perto aí estão alimentando ele aqui no pé de goiaba é isso aí ó filhotinho de gangarra deixa lá na natureza os pais cuida dele e aí e aí e aí